O mês de abril chega ao fim com um desempenho positivo dos mercados brasileiros. O Ibovespa encostou na marca de 121 mil pontos nas últimas semanas do mês e acumulou ganho de mais de 2% em abril, mas o movimento mais notável é o do dólar. A divisa americana teve firme queda contra o real, de mais de 3% no mês, e chegou a tocar a marca de R$ 5,35. E alguns elementos ajudam a explicar esse alívio. O fim do impasse envolvendo o Orçamento Nacional de 2021 é um deles. A aprovação do orçamento abriu caminho para a redução do prêmio de risco fiscal nos ativos financeiros. Além disso, o mercado começa a olhar para uma futura reabertura da economia brasileira, à medida que avança o processo de vacinação no país. E os balanços de grandes empresas locais também têm sido bem recebidas no mercado financeiro. Usiminas, Vale, CSN e Santander Brasil são só alguns nomes que já publicaram seus resultados com dados fortes. No entanto, nem todos são méritos próprios da nossa economia. Na verdade, boa parte desse bom desempenho dos mercados locais é atribuído a um ambiente externo mais favorável. Lá fora, os juros dos Treasuries se acomodaram após disparada nos primeiros meses do ano. Além disso, grandes economias globais já estão dando sinais mais claros de recuperação, como Estados Unidos e China. E esse impulso ajuda na demanda por commodities. Na última semana do mês de abril, por exemplo, o minério de ferro superou o valor de 190 dólares por tonelada. E o Brasil é um grande exportador de commodities, o que ajuda a impulsionar os ativos locais. E na política monetária, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que este não é o momento de discutir uma redução de estímulos. Com todos esses fatores no radar, o dólar acumulou queda contra o real na última semana de abril. Já o Ibovespa tocou a marca de 121 mil pontos durante a semana, mas sofreu com uma realização de lucros. Na agenda econômica da primeira semana de maio, as atenções devem se concentrar na decisão de política monetária do Banco Central aqui no Brasil, que será anunciada na quarta-feira, dia 5. A expectativa é de nova elevação da taxa básica de juros, a Selic, no patamar atual de 2,75% para 3,50%. Além disso, na sexta-feira, dia 7, os investidores devem acompanhar os dados do Relatório de Empregos dos Estados Unidos, um dos principais indicadores para avaliar a situação da maior economia do mundo.